Eu ensino receita para melhorar os relacionamentos, mas hoje é que vai uma ideia para você cozinhar junto com seus filhos e adoçar a sua vida. Biscoito de amareto. 113 gramas de manteiga em temperatura ambiente. 113 gramas de açúcar. Bate por 20 segundos. 283 gramas de açúcar mascavo. Dois ovos. Uma colher de chá de extrato de vanila. 30 segundos. Uau! Remove o batedor. 227 gramas de farinha. 57 gramas de pó de cacau. Uma colher de chá de fermento. Meia colher de sal. Quarta de colher de bicarbonato de sódio. E isso. Transfira a massa para um pote. Hum! Essa massa parece um mousse de chocolate. A massa vai para a geladeira por 10 minutos. 4 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro num prato. Com uma colher de sobremesa, você pega a massa, faz as bolinhas com a mão e seja bem generoso com esse açúcar de confeiteiro. Ele tem que ficar bem branquinho. As bolinhas agora voltam para a geladeira por 30 minutos. Forno ligado a 190 graus. Enquanto isso, dá tempo de lavar a louça e ainda dá uma corridinha na academia para queimar umas calorias para comer essas delícias. Essas delícias agora vão para a assadeira e depois para o forno por 9 minutos. O amareto deixou o biscoito perfumado e o cacau agora dá uma consistência na boca deliciosa. Esses aqui foram feitos para os amigos e familiares. A gente não vê a hora de compartilhar. O amareto deixou o biscoito perfumado e o cacau agora dá uma consistência na boca de confeiteiro.